Você já fez a conta de quanto fica para limpar a transmissão com os desengraxantes biodegradáveis que tem aí no mercado? Bom, a gente já falou de alguns desengraxantes aqui, já fizemos até o teste com o SIFRE que surgiu aí e tudo mais, só que a gente fez o teste com o SIFRE para ver se funcionava e funciona, está aí no vídeo, só que aí o pessoal acaba se esquecendo do custo de um desengraxante ou de outro. A gente não vai nem colocar aqui os muitos desengraxantes que o pessoal está vendendo importado, que o custo é lá em cima, e nem os de derivado de petróleo, que obviamente não são biodegradáveis. A gente pegou os dois que a gente fez o teste aqui, que é o da Claros, que na verdade agora virou esse Aquasolve, depois que eles viram que bike funciona, esse aqui eu comprei quando ainda eles nem focavam nada em bike, agora já virou, eles têm toda uma linha para a bicicleta e virou esse Aquasolve, que já vem mais preparado para a bicicleta. E aí a gente testou também aquela vez o SIFRE e tudo mais. Aí a gente resolveu fazer a conta de quanto custa, basicamente comparar o Aquasolve com o SIFRE, para você ter a real noção de quanto custa um ou outro. Se você olhar no site, ali vai ver, ah, um custa R$80, outro custa R$11, R$12, o SIFRE é o mesmo barato. Não, isso aqui é concentrado, até para fazer com R$50. Eu faço o meu com uma tampinha que tem aqui, que dá 25 ml de concentrado. E aí vai um copo, esse copo aqui até a marca de baixo, que dá 200 ml de água. Fazendo dessa maneira aqui, com 250 ml, 225 ml, ele é a metade, quase 250 ml é a metade do que tem aqui. Então, teoricamente, para a gente fazer os mesmos 500 ml que a gente tem aqui no SIFRE, a gente tem que usar duas tampas dessa aqui. Usando nessa diluição mais forte, você, de 1 para 20, né, que já é forte, os mesmos 500 ml que tem aqui para uso direto na bicicleta, saem R$4. Enquanto esse cara aqui custa R$11, R$12, esses 500 ml. E aí, detalhe dois, quando você vai usar esse daqui com spray, né, morrifando ali, ele, você perde um pouco e você não reaproveita. Esse daqui eu costumo usar, isso aqui eu uso com as duas escovas, que é o método mais barato que tem. Depois de limpar isso daqui, o que fica aqui dentro, se ele vai ficar escurinho, eu deixo decantar. Tampa ele, isso daqui não dá para usar, mas pelo menos mais uma vez, ou para limpar melhor outras partes. Usar o cassete, caso você tirar e quiser limpar o cassete também. Então, desse custo de R$4, ainda pode ficar melhor, porque o fato de não ser borrifado, você ainda consegue aproveitar mais para frente. Então, analise isso no custo também, leve isso em conta, porque faz diferença. E agora eu estou fazendo também, às vezes eu faço, quando acaba o SIFRE, eu faço o contrário. Eu faço concentrado, coloco ali, coloco para limpar o fogão, que resolve também, dá uma boa resolvida e sai mais barato que o próprio SIFRE. Tá bom? Então, veja isso. Sai um, os 500 ml de Aquasolve dá R$4. 500 ml de SIFRE dá R$12. Tá bom? É isso aí. É isso aí. É isso aí.